Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, a nossa salopete. Olha só que lindo que é, nosso conjuntinho salopete. Vamos fazer ele hoje aqui no canal. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações, assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça. Então, bora lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora lá, meu povo, fazer a nossa salopete. Nosso vestidinho, nosso conjuntinho salopete. Então, vamos lá. Vamos precisar de jeans e malha, tá? Jeans, malha. E aqui eu tô usando o nylon acropado pra fazer o cinto, tá? Então, vamos ao jeans. Esse aqui é o bolso da frente, duas vezes, tá? A filete da saia, uma vez. Bolso, a bolso jeans, o bolso do lado, quatro vezes. O nosso cos, uma vez. A nossa saia, uma vez dobrado, tá? O cinto, como eu disse, uma vez, né? Aí, você vai usar uma fivelinha, assim. Esse aqui é a alça, duas vezes. Babado, um, uma vez dobrado. Babado, dois, uma vez dobrado. Frente, uma vez. Costa, uma vez. Esse aqui é o filete do cinto, uma vez, tá? Então, esses são os materiais. Nós vamos usar botãozinho pra pôr na frente ali pra enfeitar, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Então, vamos começar com a saia, tá? Bora lá. Bora lá. Vamos preparar o filete do cinto, dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, uma vez no meio. Então, vamos lá. Tá aqui, reserva. Fazer um pique aqui no meio. O filete da saia aqui. Vai dobrar ela assim. Vai colocar bem aqui no meio, tá? Tá? Segura dele. Tá? 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 Aqui, a gente vai colocar os nossos botãozinhos. Três botãozinhos. Três botãozinhos. Três botãozinhos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto